Relatos de uma criança feitos em um diário infantil. Segura aí, tá? Relatos dessa criança feitos em um diário infantil. Diário infantil é... Hoje acordei, tava chovendo, passeei, brinquei, não é? É o desenvolvimento de narrativas, né? De memórias, de fantasias, mas olha aí. No diário infantil dessa criança, tinha relatos que ajudaram a polícia civil a prender um homem de 30 anos suspeito de abuso sexual em Manguaçu, na zona da Mata Mineira. A vítima era ameaçada com uma submetralhadora usada pelo abusador. O suspeito do crime foi preso na manhã dessa quinta-feira durante a operação diário que cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão também, né? Em desfavor dele, né? Que foi levado para o sistema prisional. Gente... E ainda bem que a criança teve a criatividade de escrever no diário, né? É como se ela imaginasse, um dia alguém vai ler. E quando alguém lê, eu vou ficar livre dessa tormenta. São vários tipos de violências. A gente tá falando de abuso sexual aí, mas a violência psicológica, né? A ameaça decorrente da presença de uma arma de fogo. O que será do futuro dessa criança? Tem que ter um acompanhamento, né? Agora, quanto ao almoço em questão aí, ele já foi recolhido para o sistema penitenciário. Não foi isso que eu falei aqui? Tá à disposição da justiça? Lá tem todo um protocolo, né? Ah, lá tem todo um cuidado. E aí Música